Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um PINZE 360 graus, seu, meu, nosso canal de adestramento. Mas, diga-se de passagem, não é um adestramento comum, é um adestramento que te conecta ao seu cão por uma vida inteira. Vida de qualidade, vida de tranquilidade, sabe aquela vida de passeios tranquilo? Sem puxão, cocô e xixi no lugar correto, isso, vida de tranquilidade. Por isso que aqui nós estamos pra te ajudar. Ó, se você ainda não é inscrito nesse canal, já te convido a se inscrever agora, estar comigo, ficar comigo, deixar curtido, ativar o sininho, porque assim o YouTube vai entender que esses vídeos são de qualidade e você merece recebê-los assim que a gente começa a fazer o nosso trabalho aqui. Hoje nós vamos falar em especial sobre os nossos amigos dog walkers. Se você não sabe o que é um dog walker, você vai ficar sabendo agora. Continua comigo nesse vídeo aqui, porque nós vamos bater um papo sobre a qualidade de vida do seu cachorro. Você ama o seu cachorro? Você ama o seu pet? Então fica com o piso 360 graus, porque hoje nós temos qualidade de vida pra cachorro aqui. Bom, então vamos lá. Vamos tentar entender o que o dog walker vai fazer por você. Automaticamente no seu tempo corrido, nos seus dias corridos de vida, você compra um filhote, ganha um filhote ou vai pra um processo de adoção com esse carinha e você não tem um tempo hábil pra estar com ele. Porque eu sempre costumo dizer que nós precisamos ter algumas coisas pra ter um filhote, pra ter um cachorro, pra ter um amigo dentro de casa, que é esse parceiro. Tempo, dinheiro e etc, etc, etc. Então se você tem uma grana, você vai contratar um dog walker pra fazer o serviço que você infelizmente não consegue fazer, que é passear e dar atenção pro seu cão. Mas, pra contratar um dog walker, você precisa pensar muito e pesquisar muito. Porque não é simplesmente um cara que vai colocar uma coleira e uma guia no seu cachorro e vai sair por aí andando. Esse profissional, ele tem que ser qualificado, ele tem que ser habilitado. Pessoa qualificada, por quê? Não é simplesmente põe a guia no meu cachorro e vai embora. Por quê? Ele tá trabalhando com uma vida, senhoras e senhores. Se eu não tenho tempo, eu tenho que ter, pelo menos, comprometimento com o meu cão, com o meu filhote, ou com o meu cão idoso, pra que essa pessoa saia com ele. Eu parto sempre do pressuposto assim, se o profissional já chega na sua casa meio dia, nos dias atuais que a gente tá vivenciando um calor que tá matando, né? E ele chega lá meio dia. Esse é um profissional qualificado? Eu acredito que não, porque ele não entende absolutamente nada de fisiologia de cachorro. E muito menos vai entender de etologia, de anatomia, nada disso. Por quê? Se eu pego um cachorro pra sair nos dias atuais, meio dia, meio dia e meia, uma hora, que o sol tá estralando, o que eu vou prejudicar nesse cachorro? Primeiro, esse cachorro vai se cansar muito fácil. Segundo, a almofadinha aqui, que a gente chama de almofadinha, o coxim desse cachorro, vai queimar no asfalto. Então, eu preciso ter esse cuidado com o meu cachorro. Se eu não tenho esse cuidado com o meu cachorro, com certeza o cara que vai passear com esse cachorro também não vai ter o mínimo cuidado. Então, o profissional, quando ele chega, o profissional gabaritado, que tem capacidade, ele chega na sua casa, você marcou meio dia e meio, ele vai analisar o fator primeiro tempo. Aí ele chega e conversa com você, fala, ó, o fator tempo não tá ajudando pra que a gente saia com o seu cão. Então, a gente pode fazer aí uma interação aqui no quintal, pra deixar o seu cachorro mais tranquilo no dia de hoje. Mas se simplesmente ele pega o cachorro e vai, já é um ponto negativo pra esse cara. Por quê? Porque ele tá saindo com uma vida. Segunda coisa que eu não gosto nesse trabalho do passeador de cachorro, é aquele cara que sai com 50 cachorro. Por que eu não gosto? Por que ele sai com 50 cachorro, Pinze? Não, é porque o passeio não se torna um passeio de qualidade. Pra mim, trabalhar com o cachorro, sair com o cachorro, a primeira coisa que eu tenho que ter e fazer com ele naquele momento ali é uma conexão, é colocar a colheira, colocar a guia e mostrar pro cara que vai ser um passeio tranquilo, vai ser um passeio calmo. Haja visto que se eu tô com 10 cachorros, cada cachorro tem a sua fisiologia, cada cachorro tem a sua história, cada cachorro tem a sua mania. Pode acontecer até um entreveiro entre os cachorros ali, uma briga, coisa do gênero, então isso não vai ser legal. Aí o passeio não vai ser mais passeio, vai ser transtorno. Esse cara vai voltar pra sua casa, ele vai voltar irritadiço, ele vai voltar cansado e com certeza estressado. Aí você vai ter mais um problema, porque o passeio não relaxou o cachorro, só estressou o cachorro. Então o passeador tem que ter essa visão, ele precisa ter esse filho. Por isso que eu falo pra vocês, não é simplesmente pegar o cachorro e passear, não é simplesmente a pessoa chegar na sua casa e falar ah, eu cobro 20 conto pra dar uma passeada com o seu cachorro. Existem vários fatores aí, eu não posso simplesmente entregar meu cachorro pra qualquer pessoa, eu preciso conhecer o histórico do profissional. E existem vários dog walkers, vários passeadores de cachorro, que tem um histórico profissional muito bom. Então antes que você entregue o seu cachorro, antes que você entregue o seu cãozinho, o seu filho, o seu amigo, o seu parceiro mais chegado pra alguém, você primeiro precisa conhecer o histórico dessa pessoa, correto? Não entregue o seu cão pra qualquer pessoa, primeiro conheça o histórico do dog walker. Veja em que momento ele chega na sua casa, observe a conexão que ele faz com o seu cachorro, a tratativa que ele tem com o seu cachorro, observe os materiais que ele tem pra sair com o seu cachorro, observe a quantidade de cachorro que ele está num momento ali. Se de repente você não sentir legal, ó, se afasta. Diz pra ele que hoje não dá, que amanhã talvez, ou coisas do jeito. Então vamos recapitular aqui rapidinho. O horário que o dog walker vai chegar na sua casa, quantos cachorros que ele chega na sua casa, os materiais que ele tem pra sair com o seu cachorro, a conexão que ele faz com o seu cachorro, a tratativa que ele tem fisiologicamente com o seu cachorro, você pode observar até o olhar do dog walker pro seu cachorro. Porque as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, de fato tem que amar o trabalho. E detalhe, não é um trabalho barato, senhoras e senhores. Vamos fazer aqui uma analogia muito rápida. Você entregaria seu filho pra qualquer babá? Claro que não. Então o cachorro é a mesma coisa. Você não entrega o seu cachorro para qualquer dog walker, ou qualquer pessoa que chegue aí na sua casa dizendo que é um dog walker. Então toma bastante cuidado. O Pins 360 Graus está aqui pra te ajudar. Nesse bate-papo bem rapidinho, a gente está sempre conseguindo conectar o proprietário, o tutor, o pai de cachorro ao seu cão. Aqui a nossa ideia é te conectar ao seu cachorro. A nossa ideia é que você olhe pro seu cachorro e você entenda ele. Que o seu cachorro olhe pra você e o seu cachorro entenda você. Nós estamos aqui pra isso. Eu convido você a se inscrever nesse canal, a estar comigo, compartilhar esse vídeo com a sua comunidade, com alguém da sua família que tem um cachorro, que vai adotar um cachorro, que vai comprar um cachorro, que está com um filhotinho, está tendo algum tipo de problema com o seu filhote. Então se inscreve aí, ajuda a gente, compartilha. Estamos aqui.